E olha os nossos especialistas na partida de hoje Que prazer Mauro Betting, Mauro Betting muito boa noite Mauro Betting Fala Tão, que privilégio estar com você e com os amigos do SPT Aí você vê os times já entrando no gramado Vamos pro campo, aí você vê os dois times perfilados Daqui a pouquinho a bola rolando E olha os nossos especialistas na partida de hoje E você torce aqui no SPT Começa a rolar a emoção no campo do SPT Theo, a gente vai ver mais ou menos isso Com quase que 70% da posse de bola Tá atrás, mesmo em casa Não exatamente a casa, mas jogando pela primeira vez Nessa ação 4-4-2, bem reativo Tentando espetar a bola longa, como o distrito tá de fora Pô, é agora ou é nunca Tem que ir com tudo pra frente É esse escanteio SBT, a TV que tem torcida Claro Conte com a internet da Claro em casa ou no celular SBT, a TV que tem torcida Claro Conte com a internet da Claro em casa ou no celular Luta por ela, é guerreiro Faz o toque à frente Boa bola A tentativa com ele Anotem, no futebol moderno e na vida Não existe espaço para o jogador Flamengo Devia ter passado a bola para os companheiros De melhor posição Tem outro gol Ganha remesso lateral Bem aberto, percebe O jogo começa a ficar mais truncado, hein? O jogo começa a ficar mais pegado, mais truncado Tá na cara que ele quer achar um espaço no meio da defesa Não tem outro息 E essa é a atracitada E muita ent designing E com a terceira E com a tre细 E com a terceira A terceira É a atracima Com a terceira Segura a bola Está na cara que ele quer achar um espaço no meio da defesa Já vai subindo mais uma vez A tentativa é de fora GOOOOOOOL Cresce nesse finalzinho de primeiro tempo Bota a pressão O torcedor olha para essa imagem e diz A felicidade mora aqui Isso é que está aí A hora certa, no lugar certo Recebendo o passe Fazendo uma ótima partida Vai vencendo Eles estão administrando o placar Mas o placar não é bom Precisa jogar um pouco mais à frente Tem mais ousadia Coloca para frente Ele luta por ela É guerreiro Apita o árbitro da partida Segura aí a jogo super rápido Já já muitas avaliações para você no intervalo SBT SBT, a TV que tem torcida Volta rolar a emoção no campo do SBT Partiu É segundo tempo Contra o Luta por ela É guerreiro Coloca para frente A tentativa com ele A velha batalha entre o homem e a bola Golheada da bola nesse lance Luta por ela É guerreiro Isso aí Mostrou visão do jogo para não ficar rifando a bola Sem ninguém para receber Já fazendo o toque mais atrás Já vai subindo mais uma vez Ali a tentativa à frente Ele falou calma Vamos tocar essa bola Vamos sair tocando Já vai subindo mais uma vez Isso é uma equipe que treina muito bem Esse tipo de jogado de impedimento Até agora funcionou várias vezes na partida A tentativa com ele Faz o passo errado Ali a bola colocada pela linha lateral Ganha ganha Mesmo lateral Fez o toque à frente Luta por ela É guerreiro A recuperação de bola Vai tocando a bola Volta a bola E aí a falta marcada E mais um cartão amarelo Você está vendo de novo Ele saiu o cruzamento Olha a preocupação Ali tenta afastar de qualquer maneira Abriu o jogo É bom ataque É a tipo de bola que se passar faz estrada Afasta a zaga Se o papo é futebol É melhor deixar com quem entende E isso você vê no Arena SBT É um barato Arena SBT Apresentação do nosso Benjamin Bach Toda segunda-feira Coloque na agenda Às 11h45 da noite 11h45 da noite Toda segunda-feira Benjamin Bach O mano Mano de mulher maravilha ontem Que coisa Fim de jogo Termina o jogo 1x0 Um pouquinho mais de dó Um pouquinho mais de dó E aí E aí E aí E aí